Veja a lógica desta resposta que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A ação oculta nos faz fazer todo o esforço possível para a gente aprender, para a gente crescer. E, além do mais, a ação oculta nos coloca em condições de compreender a grandiosidade de Deus, pela possibilidade de demonstrar a nossa confiança nas leis de Deus, na presença de Deus, regulando este universo extraordinário. Então, você se esforça e confia, porque naquilo que depende de você, você fez o melhor possível. Daquilo que não dependeu de você, você agradece a Deus, você confia nos resultados que competem à Providência Divina. Transcrição e Legendas Pedro Negri